Meu nome é Fê e eu sou de João Fê Mais uma música doce Um, dois, três, vai! Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz na sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Mel, tua boca tem o mel Que melhor sabor não há Que loucura te libertar Tua boca tem o céu Que venido meu desejo Meu Deus que amo você Olha!